Bom dia, olha o céu que lindo, escamadinho São 9h30 da manhã, dia 29 de março de 2015 Estamos aqui na cidade de Barretos, São Paulo Parar ali no posto guerra, tomar um cafezinho Tem um parceiro ali que vai ali pra conhecer Ô Romualdo, você pediu pra tirar a foto, eu vou fazer um vídeo aqui Perto do parque do peão, boiadeiro Se eu estiver enganado, acho que essa entrada aqui Pra frente É, no outro, acho Tem que comer do bolo aqui Olha na frente Tem um parque onde é feito o rodeio, né Não conheço, gente, eu quase não passo aqui Eu passo só de passagem Mas eu quase não consegui nem dormir essa noite Meu Deus do céu Que pôr de velho Eu fui morder um pedaço de pão ontem Pra pegar em cima de um De um dente ali Deve estar com um problema, né Ai, foi pior que tivesse levado uma facada Ai, rapaz, que troço de uma grita Meu Mas é um canalzinho Ah, meu Deus do céu Deve estar machucado por dentro Quando eu mordi o pão assim, ó Deu uma fiscada, né Que foi no núcleo da alma Foi muito ruim Nossa Tá doendo até agora Tô meio de pirona Tô meio Muito remédio A dor foi tão grande Que eu queria cortar um dedo Pra dor ficar maior Pra não sentir a dor no dente Olha, realmente É Eu desconheço uma dor Que seja Mais Fernal que a dor de dente Ah, não tem Ah, já liguei lá No meu dentista Já marquei Fazer um canal Sei lá o que Mandar dar uma olhada Não sei Não tem nada No dente Me machucou Ah, é ruim demais Muito mais É que é esse posto guerra Que o espiá tá falando Falando até meio molo Pessoa uma dor Ai Ainda tá dolorido Tá tanto mais Outnote Tava terrível Insuportável Insuportável Ai, aqui é o posto O posto guerra É aqui que eles fazem O O rodeio Viu O parque de rodeio O parque de pião Parai tomar um café O posto guerra Barretos Cara o rodízio 35 pau Um lugarzinho Pra estacionar Essas gaiolas Deve ser pra colher cana Vamos lá Vamos lá Tomar um café Então Até depois Galera Onde 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 Onde